Não foi assim não, pai! Você tá inventando! Não fala assim com seu pai! Olha como ela é mal educada! Calma gente, assim não chegamos a lugar nenhum. Eles não tão falando a verdade, Olivia! Ela está misturando as coisas, Olivia, e abusando. Não está se comportando direito como... Filha de empregada! Que isso, Sandra? A sua mãe é como se fosse da família, sempre foi. É a mesma coisa seu pai, sua irmã, você. É, como se fosse. Isso sempre nos honrou muito, Olivia, você sabe disso. Nossa gratidão é eterna. Eles querem que eu rasteje por causa disso. Cala a boca, Sandra! Parem com isso! Constância, não tem que me agradecer por nada. Você sempre foi a minha segunda mãe e você, Zé, o meu segundo pai. Meu Deus, eu fui criada praticamente no colo de vocês, mais até do que no colo da mamãe. Isso, isso faz da Sandra a minha irmãzinha. Ela é minha irmã que nasceu da minha segunda mãe e do meu segundo pai. Pra mim não tem diferença nenhuma, ela é igualzinha aos meus outros irmãos. Nós fomos criadas juntas, dormimos juntos no mesmo quarto. É. Foi pra você que eu contei minhas segredos de adolescente. Poxa, como é que vocês podem brigar por causa disso agora? Depois de tantos anos. Gente, por favor. Por favor. Hoje nós estamos vivendo um dia muito, muito, muito difícil. Por esse dia e pelo carinho que a minha mãe sempre teve por vocês três, não vamos brigar. Eles queriam que eu voltasse lá pra fazenda. Pra que ela dê um tempo, como vocês dizem. É, um descanso pra todos, não é? E a gente trazia até o Minha pra cá. Pra dar uma ajudada. E também pra ter a oportunidade que ela nunca teve. Eu não volto pra lá. Nem que a vaca tuça. Olha a maneira dela falar. Gente, vamos esquecer isso. Vai, olha, tem outra coisa. A Sandra não vai voltar pra fazenda, não. Não vai porque eu não quero. Eu gosto muito dela e eu sei a falta que ela vai me fazer como amiga. Como empregada nunca foi, né? E depois, isso não impede que a Thelminha venha pra cá. Ah, não. Não, a minha irmã aqui nunca. Tá vendo o egoísmo, tá? Irmãos, são assim mesmo. Olha. Sobre a Thelma vocês resolvam. Mas a Sandra não vai. Hã? E agora vamos fazer as pazes. Pais e filhos não podem ficar magoados. Vai, Sandra. Dá um beijo no seu pai e na sua mãe, vai. Sandra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai...